Fã pensaivãã e reu ezecai fanatoni, tam no recheca no sãan Teu Alua, nún santaran candidá o filo em prendena Fadimam-tele-pul, aorlandorubmanana nifionanã tamvocom Sambava ní Umali nanao Octobre. Isan zan fanarenan e reu ta irumbula panzakana, sin fanarenana ã urnaça sovanyu-are-fizurua-nã-a-mini-marn. Taurianzan núnan nazavan i leibutu nus ratang, enting a panruz an Madagascar, Nãn Madagascar vina, si fanante nan. Volazan iti bukite, fa averna atiifud, nita mbermbid nireu arena mar samyaf, tu in lavanyu, andamena, ba anurenana ireu fud daftas, tu in lalana ambilbevwe mar, ra wotaka ambolatsi vite, sin lalana antala mar wansete. Fanatsarana niseeta fizantan, amn fanambwarna ireu turapaske mar be, ita ati amfarta sa va. Fanatana nilprenina reit andeifid, si aifid, nuna maranan kabarn.